Observando tudo isso aí que está sendo colocado, hoje tenho condições de estar falando sobre tudo, tudo o que já foi passado aí na minha vida que foi dado como verdade e essa busca que tudo que a gente estava buscando e através de igrejas, religiões, contros, tudo isso aí não saiu disso, né? É a mesma coisa repetitiva, é o mesmo estado aí de looping onde fica repetindo a mesma coisa e você não consegue sair daquele círculo, né? Observando também tudo o que está sendo colocado, mesmo que as religiões não diz nada, a gente vai pelo lado de livros. Então acho que vai ser através dos livros e buscamos livros e buscamos e também não adiantou nada. Aí cai no último que é o guru, que é o suposto guru, onde tem mais a ver com aquilo que a gente está buscando, tem a ver, mas a gente vê que tudo são palavras repetitivas de outros gurus e a gente se vê de novo no looping, se vê de novo dentro desse condicionamento, dentro dessa estrutura que só fica lançando, lançando as mesmas coisas e você entra de um jeito e costuma sair até pior, se não sair igual, sai pior. Então foi o que aconteceu comigo. Agora, ouvir falar sobre observação passiva não reativa, sobre condicionamento, mente condicionada, o imaginal sensorial não solicitado, isso ninguém nunca falou, isso ninguém, isso não escuta isso em lugar nenhum. Então, agora que a gente está nesse processo de descondicionamento, a gente vê que essa transformação é tão grande que só de ver o falso em tudo já é uma grande transformação dentro dessa estrutura que vê o falso em tudo. E o Krishnamurti, ele já passou por esse, digamos, processo que ele já descondicionou tudo. Então, ele é uma pessoa que vivenciou esse estado incondicionado de ser. Então, eu acho que hoje, vendo o que Krishnamurti fala, a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo, porque a gente está passando por esse processo, a gente está passando por esse descondicionamento. E esse processo de descondicionamento é uma revolução, uma transformação muito grande, porque você já não mais acredita naquilo que você já vê que é falso. aquilo do que vem sugerindo, já não faz mais sentido, né? O que a mente vai sugerindo aí, o que o marginal vem trazendo aí o tempo todo. Então, a gente já começa a ver o falso em tudo. E só de ver o falso em tudo, igual a gente ainda não viu a verdade, mas só de ver o falso em tudo, já é uma grande revolução. Então, eu acho que esse processo de descondicionamento é exatamente isso aí que o Krishnamurti vivenciou e que a gente está vivenciando agora. Só que ele chegou ao fim do processo, digamos assim, de descondicionamento total e a gente ainda continua nesse processo. Mas eu acho que é assim, hoje não tem mais nada que seja sugerido em termos de seita, encontros, blá blá blá, tudo isso aí já é furado. A gente já viu que está tudo dentro da mente condicionada aí. Então, é um condicionado transmitindo os condicionamentos para outros que estão também, se encontram no mesmo estado de condicionamento, né? Então, isso aí é uma clareza, sim, e isso aí foi visto, a gente está vivenciando isso, né? Nossa, mãe! É um nascer de novo. É um nascer de novo.